Música O desafio está lançado para alunos de ensino médio e técnico da Unicamp. A Inova Unicamp anuncia o programa Inova Jovem, que incentiva o empreendedorismo inovador como opção na carreira profissional. Estudantes do Cutuca de Campinas e do Cotil em Limeira, interior de São Paulo, já se inscreveram para a primeira edição. A competição é inspirada no já conhecido desafio Unicamp, baseado em negócios a partir de tecnologias da universidade. Os participantes passam por workshops em metodologia para elaborar os modelos e contam com mentoria para conseguir parcerias. Além da capacitação e criação de oportunidades, há prêmios em dinheiro para os grupos vencedores. Os finalistas apresentam as propostas em outubro deste ano. Nós estamos tentando capacitar as pessoas jovens que estão integradas com o nosso ensino na Unicamp, que são dessas duas escolas do segundo grau. É uma escola técnica que tem alunos bastante, vamos dizer assim, qualificados, que teve um vestibular muito difícil. E eles têm capacidade de aprender a base do empreendedorismo e poderão conseguir a carreira, talvez, como empreendedor. Tenho certeza absoluta que vão aparecer algumas ideias, ideias que, quem sabe, poderão virar negócios. Alunos do Colégio Técnico de Limeira se preparam para o Inova Jovem. O Cotil tem 1.500 alunos matriculados em seis cursos técnicos e no ensino médio. Nós temos que dar oportunidades, é o que está sendo feito, para que os alunos também, que eles já tenham um grande potencial, que possam, com as suas ideias sempre criativas, de inovação, de empreendedorismo. Então, acho que é uma oportunidade muito importante para os colégios. O Cotuca, em Campinas, conta com cerca de 2 mil estudantes em 17 cursos técnicos e 4 especializações. O Inova Jovem é tema em salas de aula e equipes que buscam uma carreira profissional inovadora. Para os alunos do Cotuca, esse programa Inova Jovem é muito importante, porque incentiva os nossos alunos a procurarem um estímulo para negociar as ideias deles. Então, isso veio acalhar bastante com o nosso espírito de inovação, enfim, e de entusiasmo para os nossos alunos. Há inovação, empreendedorismo, enfim, são conceitos bastante recentes, e que a gente está trabalhando junto com esse projeto. Programa Inova Jovem. Para mais informações, acesse inova.unicamp.br barra Inova Jovem. Legenda Adriana Zanotto